Com o nosso convidado Dr. João Simão pra falar de um tema super importante a beleza, a imagem perfeita as redes sociais hoje trazem isso são filtros e mais filtros no Instagram então a pessoa vai lá, faz um selfie, se olha coloca um filtro, fica com o nariz comprido aumenta os olhos, aumenta a boca, põe uma maquiagem quando a gente vê a pessoa é outra, ela é outra pessoa mas isso tem um efeito muito maior do que se imagina porque ali parece um filtro embelezador mas ele mexe com as cabeças das pessoas e isso se vê dentro dos consultórios é impressionante como isso acontece com homens e mulheres como é que fica essa busca dessa imagem perfeita Dr. João, como é que é isso? as pessoas querem aquela imagem perfeita homens e mulheres é uma busca imensa por essa imagem que quer se mostrar nas redes sociais? é uma grande preocupação dos pacientes que procuram os dermatologistas e cirurgiões plásticos a queixa é assim minha foto não está ficando bem nas redes sociais então isso é um problema atual as pessoas se veem muito nas redes sociais é uma vitrine da sua vida privada e muitas vezes aquilo que é transmitido não é o que realmente a pessoa vive mas estar bem nas redes sociais uma boa aparência nas redes sociais uma foto bonita nas redes sociais conta muito nesse círculo de amizades virtual que por vezes fica mais virtual do que pessoal a gente está esquecendo das nossas relações pessoais para priorizar uma vida virtual então essa é uma queixa muito frequente e o que nós vemos muito é um distúrbio de imagem quando você vê a pessoa ao vivo realmente ela não tem nenhum problema e quando ela se vê na foto por uma questão de ângulo ou mesmo de uma autoimagem ela começa a encontrar defeitos que não existem e começa a procurar por exageros de procedimentos tanto na cirurgia plástica quanto na dermatologia olha isso é a busca de uma perfeição que não existe, né? nenhum de nós somos perfeitos realmente é impossível agora, doutor João e aquele selfie que a pessoa fica se olhando aqui ele é pior? eu acho que ela se vê mais ainda, né? esse momento fica ainda pior com essa coisa da imagem? o problema da selfie é a distância da foto então quando você tira uma foto com o seu braço esticado você tem uma distância incorreta da câmera para o seu rosto isso causa um aumento, por exemplo, do nariz então na foto o nariz fica desproporcional isso causou um aumento de procura por cirurgiões plásticos e dermatologistas para procedimentos no nariz para diminuir o nariz então veja que problema que causa a foto uma distorção da foto e da autoimagem em relação à procura de procedimentos outra coisa também é a desproporção de algumas partes do rosto em relação à foto por exemplo, pode ser o seu queixo que é menor e não o seu nariz que é grande ou o seu queixo que é menor e não só a boca que é pequena então a relação da foto com o seu rosto é muito diferente do que acontece na vida real então a questão é procure o seu cirurgião plástico o seu dermatologista para uma avaliação correta das suas proporções faciais e não acreditar nas redes sociais nas fotos de selfie que causam essa distorção da imagem e esses jovens, inclusive adolescentes buscando essa imagem perfeita esse desenho do rosto assim como eles desenham nos aplicativos eles buscam isso esse desenho e essa face perfeita nós vivemos numa época que os influencers as pessoas que estão em alta nas redes sociais essas pessoas elas têm um poder muito grande uma grande parcela da população em relação ao rosto e ao formato do rosto então por exemplo nessa semana aparece uma atriz uma influencer com o lábio muito bonito muito bem desenhado então naquele mês aparecem várias pessoas querendo ficar parecidas numa outra no outro mês aparece uma pessoa que fez um procedimento na sobrancelha de arqueamento de levantamento naquele mês aparecem várias pessoas procurando aquele procedimento então nós vivemos em ondas de mudanças de padrões editados por essas pessoas de rede social então de acordo com o que elas fazem com o que elas aparentam e a foto fica muito bem produzida muito bonita as pessoas querem procurar como se fosse um efeito uma nada mesmo elas procuram esse tratamento e querem ficar igual aquela pessoa que está em alta na rede social nós temos que ter muito cuidado em não entrar nós profissionais não entrarmos nessa onda e queremos transformar o rosto das pessoas a gente tem que manter as proporções nós temos que deixar as pessoas bonitas e bem mas não nesse modismo de mudança do rosto radical bom, quer dizer é fundamental a procura de um especialista um acompanhamento médico de uma pessoa que possa estar acompanhando e trazendo o melhor é, temos que avaliar os pacientes indicar os melhores procedimentos para que eles fiquem bem transformações radicais grandes transformações nunca trazem bons benefícios porque isso envolve um distúrbio de autoimagem também e o papel do profissional é identificar esses pacientes que tem esse problema de autoimagem porque eles nunca vão ficar satisfeitos e nunca vão ficar bem com sua imagem mais uma vez obrigada pela sua presença sempre muito, muito bom tê-lo aqui com a gente e fica aí os nossos agradecimentos a Derma e Cole que abre as portas para receber o programa Lelinha Gentil para levar este conteúdo tão importante para você cuidar do seu bem maior a sua saúde